Eu gostaria agora de compartilhar com todos vocês algumas curiosidades sobre o Egito, eu selecionei cinco e espero que gostem. A primeira delas está relacionada a algo que eu já disse em vídeos anteriores para vocês, é relacionado ao lixo e aos abalins. O Egito, e principalmente a cidade do Cairo, sofre um grande problema relacionado à coleta do lixo, que não só deixa a cidade mais feia, mas também pode provocar várias doenças. E nesse contexto surgiram os abalins, que são majoritariamente cristãos, vivem aos arredores do Cairo e há muitos anos já fazem a coleta de todo esse lixo. Alguns anos atrás, o governo tentou implementar um sistema privado de coleta de lixo, assim como nós conhecemos no Ocidente, mas sofreu grande resistência por parte da população por conta de alguns fatores. O primeiro deles está relacionado com o esforço que cada um dos cidadãos teria que fazer, levando o lixo até um centro de coleta, já que a religião muçulmana não recomenda que seus fiéis entrem em contato com o lixo. Além disso, o preço cobrado pelos abalins para fazer essa coleta diretamente na porta de cada um é muito menor do que o aumento dos impostos que seria colocado pelo governo. A segunda curiosidade que eu acho importante destacar é que em muitas dessas cidades, o desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades foi feito de forma desorganizada, o que provocou não só um grande aumento populacional em pequenas regiões, uma má distribuição dessas populações ao longo do país, mas também a diversos outros problemas sociais que eu já citei para vocês, como a pobreza, as pessoas vivendo em curtícios, a própria questão do lixo também relacionada a isso. E como uma alternativa, muitas cidades têm sido criadas na periferia dessas grandes cidades históricas com o título de New Cairo ou New Luxor ou New Aswan, ou seja, são cidades essencialmente comerciais com um padrão muito perto daquilo que nós temos no Ocidente, com grandes prédios, grandes centros comerciais, grandes shopping centers, que para qualquer turista que esteja passando por lá e conheça New Cairo, primeiro não pensa que está no Egito, segundo não pensa que está no Cairo, e terceiro se sente muito familiarizado com tudo aquilo que se vê ao redor, porque desde as empresas de comida até as lojas de roupa, lojas de carro e de calçados, todas são muito ocidentais e muito mais próximas dos padrões que nós temos aqui na Europa e nas Américas, em comparação com o que tem no Egito, que é um país essencialmente dependente do comércio de rua, que desde os supermercados até os próprios artigos eletrônicos são vendidos na beira das calçadas, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de controle do Estado e também sem nenhum tipo de pagamento de impostos. A terceira curiosidade está relacionada à relação bilateral que Egito tem com o Estado de Israel. Dentro do mundo árabe, o Egito é um dos poucos países que ainda mantém relações amistosas com o país essencialmente judeu, do outro lado do Oriente Médio. Isso se dá principalmente por conta da Guerra do Yom Kippur, que ocorreu em 1973 e durou apenas 19 dias. Ao término dessa guerra, ambos os países, o Egito e Israel, se consideravam vencedores do conflito, o que possibilitou que, nos anos subsequentes, negociações fossem firmadas e fossem realizadas pelos dois países. Até que, em 1978, tais negociações se intensificaram, principalmente pela mediação dos Estados Unidos, e, em 1979, foram assinados os acordos de Camp David nos Estados Unidos pelo presidente Anwar Sadat, do Egito, Menerim Begin, de Israel, e também o presidente Jim Carter, que mediou representando os Estados Unidos. Tal acordo possibilitou que ambos os líderes do Egito e de Israel ganhassem um Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte. Tais acordos culminaram com a devolução da Península do Sinai para o Egito e, exatamente por isso, ambos os países mantêm relações diplomáticas amistosas até hoje. O quarto fator está relacionado às estradas. Eu, em minhas viagens, costumo sempre viajar muito de ônibus ou de carro para ver como é o país desde a sua capital até o seu interior. Eu estive recentemente, inclusive, na Tunísia, que é outro país africano, com um perfil muito semelhante ao Egito, porém não é tão grande e não é tão rico quanto o país egípcio. O que me chamou muito a atenção é que as estradas na Tunísia, tanto a sua infraestrutura de asfalto quanto aquilo que é oferecido ao longo da estrada, no que diz respeito a postos de gasolina e conveniência, não tem no Egito. Um grande problema das pessoas que cruzam o país de norte a sul, saindo de Alexandria, indo em direção ao deserto do Saara até quase Luxor, a Suan, são quilômetros e quilômetros sem postos de gasolina, sem paradas para o banheiro e, consequentemente, conveniência. E a quinta curiosidade é muito interessante um paralelo histórico feito da antiguidade até os dias de hoje. Antigamente, se nós pensarmos no Egito Antigo, as grandes aglomerações, as pessoas todas, estavam às margens do Nilo, onde, através de sua água, conseguiam plantar e conseguiam sobreviver. Atualmente, na cidade do Cairo especificamente, muitos dos hotéis luxuosos e dos prédios mais famosos da cidade do Cairo estão nas margens do Nilo também, como uma espécie de oásis. As grandes aglomerações do Cairo estão mais afastadas, onde as pessoas vivem em cortiços, vivem em uma situação mais precária, o que faz com que as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo busquem ficar nas margens do Nilo, onde estão esses edifícios mais luxuosos e há um pouco mais de conforto. No aspecto turístico, a pessoa que vai para o Egito simplesmente para ver as pirâmides e os monumentos históricos acabam não conhecendo o Cairo como ele realmente é, pois acabaram ficando em um desses hotéis mais chiques às margens do Nilo, onde é tudo muito mais confortável, onde é tudo muito mais bonito, perdendo a visão daquela cidade caótica do Cairo que eu vim trazendo para vocês todos os vídeos dessa série. Tchau!